Salve aí galera, a empresa está fácil, vou aproveitar aqui, meu amigo Gleison está fazendo uma instalação aqui de um kit de farol de milha, aqui é um Palio 2001 e pinta várias dúvidas aí nos meus vídeos de instalação de farol de milha, aproveitando a fiação original na linha Fiat, então eu vou fazer um vídeo aqui, que sempre que o pessoal me perguntar, eu já vou mandar até o link desse vídeo aqui que eu estou fazendo, pode notar aqui a chavinha original no painel, vou mostrar ali na caixa de fuzil para vocês verem, tem a caixa de fuzil aqui dentro do compartimento aqui abaixo do painel e tem um aqui também no compartimento do motor do carro, então nesse carro aqui está acontecendo a situação que muitos me perguntam, aqui ó, na caixa de fuzil né, que eu tenho mostrando aí no ponto também, a fiação veio aqui ó, onde ele está fazendo a adaptação aqui do farol de milha, pode notar aqui ó, o chicote está aqui né, só que ele vem incompleto, ele não vem completinho, igual nos que eu fiz o vídeo e é isso que eu explico aí num dos meus vídeos, tem outro chicote aqui ó, a outra ponta aqui também, porém ela não vem aqui para cima, para dentro da caixa de fuzil, onde seria o alojamento aqui ó, T20 e dos fuzíveis aqui também original, não tem os terminais para a gente estar inserindo né, um mini relé por exemplo, para já fazer a instalação que eu mostro lá nos meus vídeos, ó, aqui você tira um, aí você já percebe ó, onde tem o alojamento, tem os terminais lá com a fiação cravada, aqui onde seria o do farol de milha, não tem o alojamento para você inserir o mini relé, então eu explico isso aí nos meus vídeos e às vezes a pessoa não entende né, porque um carro tem e o outro não tem, isso aí é uma coisa da montagem da linha da Fiat, então não tem como, aqui a pessoa pode vir aqui tentar aproveitar a fiação lá original, não, buscar ela lá de baixo e vai ter que fazer uma outra fiação né, aqui por fora do chicote, instalar com relé, colocar a chavinha aí que você vai instalar que vem no kit do seu farol de milha, porque nem todos os modelos vem completo na Fiat para você estar fazendo a instalação, então eu queria fazer o vídeo né, para explicar, porque às vezes as pessoas pensam né, mas no que você fez tem, nesse outro não tem, isso aí pode acontecer, alguns vem lá, igual a chave lá no painel, é, e essa aqui é uma chave que ela apenas manda só um pulso, então precisaria do sistema todo, é, original, completo para estar funcionando, aí tem lá, mas eu posso pôr com essa chavinha? Pode, mas aí você teria que colocar um sistema para um relé né, de pulso, porque ele apenas dá um pulso e repousa, ele não mantém no relé armado, aí já seria outra explicação, vou deixar um vídeo aqui também, até que eu tenho um esquema aí de um relézinho também, e posso deixar aí nos comentários, pintar a dúvida, mas o esclarecimento que eu queria fazer é esse, para vocês entenderem que nem todos, né, vem com a fiação totalmente completa, para dar, para colocar apenas, inserir o mini relé e o fusível, e colocar apenas o farol com as lâmpadas, e usar o sistema original, é só quando é totalmente completo, tem que vir com os terminais e tudo aqui, beleza? Então é isso aí, curta um vídeo aí para a gente, se não é inscrito no canal, se inscreva, se pintar mais dúvidas, a gente está aí para esclarecer ou com vídeos ou nos comentários aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho